A pressão de drogas contrabandeadas pela equipe da Rotam em Cambé, foi ontem à noite. Um homem de 24 anos dirigia um veículo Prisma e foi parado pela equipe da Rotam na BR-369 em Cambé. Na revista do veículo foi encontrado uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. 26 caixas foram apreendidas e um homem preso em flagrante encaminhado à delegacia da Polícia Federal. O motorista é morador de Autônia, no oeste do estado, e possui passagens na polícia pelo mesmo crime.